E aí pessoal que segue o canal Natureza em Foco, Sobrevivência na Selva, estou aqui de volta com mais um vídeo para o canal de borboleta, observe que acabei encontrando aqui essa linda borboleta aqui marrom com pintas brancas e em suas asas aqui ó, em volta de suas asas tem um detalhe preto aí ó, detalhe preto, é uma linda borboleta aí, tá com marrom e também aí com pintas brancas, aqui no meu canal já tem vários vídeos de borboletas e mariposas, vamos aqui adicionar esse vídeo nessa fanlist de borboletas e mariposas, se você quiser conferir é só entrar no meu canal no YouTube aí, clica na forma de perfil, entra no meu canal e vai lá conferir esses vídeos de borboletas e mariposas aí, dá o like, com pintar. O vídeo fez-se hoje, apenas um vídeo de curto, apresentando para vocês esse link certo, se você gostou deixa o like, se inscreva nesse canal se você é novo, ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de novos vídeos que estarei postando. Até o próximo vídeo.